Olá Brasil, estamos chegando com mais um Boletim Cultural. Sejam todos muito bem-vindos. Quando você vê esse rostinho lindo aí na tela do seu computador, na tela do seu smartphone, na tela do seu tablet, você já sabe, vem coisa boa por aí, por aqui, as melhores informações culturais, o que você pode, o que você deve curtir durante esse final de semana sozinho, acompanhado dos amigos, da família e muito mais. Já vai sentando o dedo aí no like, no gostei, já vai compartilhando com a família, com os amigos, marca aquele amigo também que vai levar você para o rolê neste final de semana. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E eu quero começar, como sempre, agradecendo o apoio de Farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982. É, já há 40 anos, cuidando de toda a nossa família. Um abraço para o seu Luiz Oswaldo Moreira e toda a família da Farmácia Big Forte Prata 1. E para você que ainda não segue, continuando com os avisos, você que não segue ainda o perfil do Boletim Cultural no Instagram, Ah, está na hora de você começar a seguir, porque o Instagram, ele é uma extensão de um programa ao vivo, tá? Lá você tem mais informações sobre outros eventos também, eventualmente. Tem sorteio, ontem nós sorteamos um delicioso bolo da Sodiê, né? E tem sempre um contemplado muito feliz com os prêmios dos sorteios no Instagram do Boletim Cultural, que é arroba Boletim Cultural. Então vá lá seguir o Boletim Cultural no Instagram, tá bom? Vamos começar, sem demora, com a música, né? Para você que quer curtir aí um barzinho legal, uma lanchonete legal, com música de boa qualidade, sertanejo, pop rock, MPB, O Lugar Certo é aqui. Então, diretor, roda a vinheta, por favor, vai! Muito bem, começando com o Espetos e Cia, que fica em Americana, no Jardim Terra América. Hoje, sexta-feira, tem Ricardo Paparotti mandando o melhor da música sertaneja. Já amanhã, sabadão, tem Gabriel Ferreira mandando o melhor também da música sertaneja. Sertanejo universitário, também aquele sertanejo gostoso. O Arrocha, lá no Espetos e Cia, bar super legal, gostoso, aconchegante para a sua família, com uma brinquedoteca maravilhosa. O Espetos e Cia fica na Avenida Padre Osvaldo Vieira de Andrade, número 1007, no Jardim Terra América, em Americana. E, continuando, continuando, hoje tem a banda The Ones, no Luna Music Bar, que fica na Rua Vital Brasil, 416, no Jardim Girassol. Em Americana, o The Ones, que manda o melhor do pop rock, do rock nacional e internacional. Já amanhã, sabadão, tem Juarez Angelini, ele que é vocalista do The Ones, mandando o melhor do pop rock, na versão acústico, lá no Baião, pizzaria e choperia, a partir das seis e meia da tarde. Fica na Avenida Professor Alberto Volatixax, 2030, em Piracicaba. E, Domingão, Domingão, tem The Ones, novamente, na versão duo. É o Juarez e o Edinho, mandando o melhor do pop rock, do rock, lá no Pir, 53. E fica na Praia dos Namorados, em Americana, a partir das 13 horas, 1 hora da tarde. Beleza? E tem aquele bar gostoso, também, que nós sempre falamos aqui, que é o Maria Bonju, em Campinas. Hoje, sexta-feira, tem Ananda e Rafael Garcia, mandando o melhor do pop e do rock, a partir das 8 horas da noite. Já amanhã, sabadão, tem Jarbas Clareto, também, mandando o melhor do pop, do rock e da MPB, também, a partir das 8 horas da noite. Domingão, um pouquinho mais cedo, a partir das 7 e meia da noite, tem Nico Vilas Boas, com a promoção nas Caipirinhas, a noite toda. Lá no Maria Bonju, que fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, Barão Geraldo. Em Campinas, lugar gostoso, também, para você curtir de montão. Amanhã, sabadão, eu deixo sempre para o final, para depois, para não ficar, nossa, o cara começou falando dele logo no começo do programa. Não, calma. Amanhã, tem Marcos Esteves, esse fofucho aqui, acima de tudo, modesto. Amanhã, eu estarei no Pizza Company, em Americana, a partir das 7 horas da noite. O Pizza Company fica na rua Panamá, número 260, em Americana. Lugar muito gostoso para você curtir com a família, com os filhos, com os amigos também. Deliciosas pizzas, porções e muito mais lá no Pizza Company Americana. E você que quer curtir uma música sertaneja, tem o Fábio Vila, que vai se apresentar domingão. Fábio Vila e outros músicos também. Nelson Rio, Janderson Play, Felipão do Piseiro, Pio Santos, Léo Henrique, lá no Bar da Rosa, no aniversário do João. A partir das 4 horas da tarde, domingão, dia 31, último dia do mês de julho. O Bar da Rosa, que fica na Avenida da Indústria, número 844, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. E agora você, que foi ao médico, o médico receitou o medicamento, seja ele manipulado ou não, você pode e você deve contar com a farmácia Big Forte Prata 1, no mercado desde 1982. É a família do seu Luiz Osvaldo Moreira cuidando de toda a nossa família e é uma farmácia completassa. Tem a drogaria, tem a farmácia de manipulação, tem a perfumaria, tem a parte de cosméticos, tem a parte dos bebês também, com as fórmulas do leite em pó. Tem também chupeta, mamadeira, chuquinha, tem leços umedecidos, é a parte que eu mais visito atualmente. Tenho uma filha pequena, um ano e três meses e eu estou sempre na farmácia Big Forte Prata 1, aproveitando preços imperdíveis que só a farmácia Big Forte Prata 1 tem a oferecer para todos nós. O endereço está na sua tela, Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, o telefone, o WhatsApp também, para você pedir o seu medicamento. Eles entregam aí na sua casa, no seu trabalho, com muito conforto, com muita comodidade e cobrando a taxa mínima, tá bom? É importante eu falar e você também ficar sabendo que comprando na farmácia Big Forte Prata 1, você vai preencher o cupom para concorrer a uma moto na promoção da SISB, a promoção do Dia dos Pais. E você pode se presentear ou presentear o seu pai, o seu vovô, tá bom? Comprando em qualquer quantia, qualquer valor, você vai preencher o cupom para concorrer a moto no sorteio da SISB. Serão sorteadas 10 motos nesse sorteio na promoção da campanha do Dia dos Pais da SISB e que a farmácia Big Forte Prata 1 faz parte também, tá bom? Legal? Dado o recado, vamos agora à programação do cinema para você curtir com a família, com os amigos, com a gata, com o gato, com o mozão. Então roda a vinheta. Nas telas do Movicom do Tivoli Shopping, continuam em cartaz Plufti, o Fantasminha. Tem tanto medo de gente, mamãe. Gente, aqui tem medo de fantasma e não fantasma, aqui tem medo de gente. Também continuam em cartaz o filme de animação Minions 2, a origem de Gru. Pra você que prefere um filme de ação da Marvel, tem Thor, Amor e Trovão. Pra você que prefere um filme de suspense, tem o Telefone Preto. E encerrando a programação do Movicom do Tivoli Shopping, tem a estreia de A Liga dos Super Pets. Devia me chamar de Homem de Ferro. Não. Legal, essa é a programação do Movicom do Tivoli Shopping, que vai até o dia 3 de agosto, a próxima quarta-feira. E tem filme pra todos os gostos, né gente? É, filme de animação, de suspense, filme de ação também. Tudo isso lá no Movicom do Tivoli Shopping. Pessoal, essas informações do Movicom, das músicas, do roteiro cultural pra esse final de semana. Eu fico por aqui, um forte abraço, valeu e tchau, tchau! Tchau, tchau!